Saudações, Delices! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius Bonner aqui com vocês! Boa noite! Exatamente, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanius Bonner, pois iremos comentar aqui a respeito de um tweet aí bem curioso do nosso querido Ed Boon, que supostamente confirmou o nosso tão esperado chuva no Mortal Kombat 11, só que não! E por que a gente tá fazendo esse vídeo aqui hoje, meus amigos? Muita gente na nossa live de Mortal Kombat 11, nesse domingão aí, mandaram mensagem pra gente perguntando se a gente tinha visto que o Rain foi confirmado pelo Ed Boon e tudo mais, e a gente veio aqui poder esclarecer esse ponto aí com vocês, meus amigos, porque ele não confirmou o personagem, e a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius Bonner, agora eu te passo a palavra como de prática pra você explicar pra galera aí o que que tá acontecendo, meu amigo! Pois bem, o Ed Boon fez uma brincadeirinha no Twitter lá e deixou todo mundo oriçado. No Reddit, há um tempo atrás, fizeram um post lá no Brink News, por conta do leak bombástico que deu lá, que parecia mais uma sabotagem, fizeram, né, um post brincando lá, né, Mortal Kombat 11 cancelado, e aí eles colocaram, né, a frasinha do Ed Boon ali, né, Vocês pensam que eu tô brincando, né, a respeito de odiar esses vazamentos? E aí daí lá, três pontinhos, fans left out in rain, fãs abandonados na chuva. E aí, em resposta a essa brincadeira, o Ed Boon comentou, rain confirmed. Então assim, essa aqui é a pegada, ele deu uma resposta a essa brincadeira, provavelmente em cima dessa frase, né, fans left out in rain. E aí, galera, nossa, ele tá confirmando rain, confirmando rain e tal, e logo em seguida ele jogou lá um gif do rain, dando choque num carinha lá, e ele comentou, I never meant to cause Winnie Pay, né, uma frase do Purple Rain. E aí fica aquela ideia, ele usou essa frase em específico porque ele tava falando, né, tipo, eu não queria criar falsas esperanças, ou foi alguma ideia a respeito do rain. De qualquer forma, isso não é necessariamente uma confirmação, isso é uma provocação. Exatamente, cara. E por que a gente tá trazendo isso aqui nesse vídeo de hoje, meus amigos? Porque veio muita gente falar conosco que o rain havia sido confirmado pelo Ed Boon, mas não foi bem assim, cara. O Ed Boon, a gente sabe muito bem que ele é um grande troll na internet, no Twitter ali, principalmente, entendeu? Ele gosta de ficar brincando com o público que o acompanha. É uma forma dele fazer o marketing do jogo dele ali também, entendeu? Poder deixar a galera hypada, empolgada e ansiosa pelo que está por vir, entendeu? E essa não foi a primeira vez, né, Alanis? Não, de forma alguma. Eu tenho uma listinha que eu fiz aqui. Dentre tantos, eu vou comentar aqui, ó. No dia 21 de janeiro, ele fez uma confirmação do Nightwolf, só que ele mandou um confirmed com C, e aí o pessoal descartou. Então, assim, não importa se é confirmed com K ou confirmed com C, o Ed Boon pode trollar de qualquer jeito. Então, o fato dele ter escrito confirmed com K, não é prova de nada, entendeu? O único momento em que ele, de fato, confirmou alguma coisa sem trollar nem nada foi aquele tweet do Kano, que a gente viu no dia 31 de janeiro, se eu não me engano, onde ele diz, essa é a única vez em que eu posso dizer isso sem trollar. Aí ele coloca, hashtag Kano confirmed com K. Ah, e ele ainda coloca uma imagem oficial do Kano ali no Mortal Kombat 11, entendeu? Aquele alperbo bonitão dele lá. E vale a pena comentar também que o do Shulhal, ele colocou a imagem lá como se fosse oficial. Igual esse do Kano, que ele colocou a imagem oficial do Shulhal, ele fez uma imagem fake que parecia oficial. E vale lembrar também, né, meus amigos, que a gente já fez um vídeo aí há um tempo atrás sobre especulações de personagens aí, especificamente sobre o Rain também, onde ele aparentemente aparece em um daqueles menus lá do Mortal Kombat 11, mais precisamente no modo Conquer, só que a gente obviamente não confirmou nada, a gente não faz ideia, pode ser um outro ninja totalmente diferente ali. E ele também apareceu, né, meu querido Alanius? Lá no evento de revelação no dia 17 de janeiro que aconteceu aí, quando eles mostraram gameplay e tudo mais, e teve aquele campeonato com os proplayers rapidamente ali, naquela ficha dos jogadores, apareceu o Rain como personagem principal no Mortal Kombat 11 pro Sonic Fox, entendeu? Então a mensagem que a gente quer deixar aqui nesse vídeo pra vocês é o seguinte, é possível que o Rain esteja no Mortal Kombat 11? Sim, é possível. É possível que ele também não esteja? Também é possível. Mas ele não foi confirmado de maneira alguma pelo Ed Boon, entendeu? Então assim, não entendam isso como uma confirmação, tudo que o Ed Boon posta, cara, sempre tem um duplo sentido ali, ou é simplesmente uma trollagem mesmo. A gente realmente vai ter uma confirmação do personagem quando aparecer um trailer de revelação dele no KombatCast, ou em algum site que eles façam parceria pra poder mostrar esses trailers, ou se eles liberarem uma imagem oficial nos perfis oficiais do Mortal Kombat, entendeu? Então, por enquanto, tratem isso como especulação. A gente também quer muito ver o Rain aí, cara, mas vamos ter calma. Entendam isso como um tease, uma provocação. Mas então é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente queria falar com vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, cara. Ficou claro o que a gente explicou aqui pra vocês? Você que tá aí assistindo, você achou que era trollagem já de fato? Você pensou por um momento que era uma confirmação? Comenta aqui embaixo também se você gostaria que o Rain estivesse no roster principal aí, ou se você não liga tanto pro personagem. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12? Uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Purple Rain. Purple Rain. Oh! Purple Rain. Tchau, tchau, tchau.